Música Na ilha do sol, na ilha do sol Tudo começou a um ponto atrás Na ilha do sol, o cheiro de amor de volta para trás E eu, meu coração ficou lembrança de nós dois Com ferido aberta, com tatuagem Oh, vida, brilho em um avanço e a mão com você Na praia, no bar, em farol apagado Novo e abandonado, na grande agressão Na ilha do sol, na ilha do sol, tudo rola Vem ser mais caído, vem a luz de passar Eu e você, da ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou a um ponto atrás Na ilha do sol, o cheiro de amor de volta para trás E eu, meu coração ficou lembrança de nós dois Com ferida aberta, com tatuagem Oh, vida, brilho em um avanço e a mão com você Na praia, no bar, em farol apagado Novo e abandonado, na grande agressão Na ilha do sol, tudo rola Vem ser mais caído, vem a luz de passar Eu e você, da ilha do sol Na ilha do sol Amém.